Olá pessoal, homenagens, muita emoção e a alegria tomou conta da 13ª edição do Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana, um dos mais esperados eventos culturais da cidade. E eu estou aqui para mostrar para vocês os melhores momentos. O festival é realizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, através do CULCA, o Centro Universitário de Cultura e Arte, na valorização desse instrumento tão significativo para a cultura e os artistas brasileiros, que, como sempre, dão show nas apresentações. Este ano, o festival começou mais cedo e muita gente pôde aproveitar antes mesmo de os portões serem abertos, na Feira Saberes e Sabores e no show da banda Sonda Mata, formada por mulheres do Vale do Carpão, na Chapada Diamantina. Dentro do auditório, no palco principal, o show de abertura ficou por conta da banda ferência Raízes do Nordeste, que chegou esquentando a noite com muito forró. Oi! Quem não levantou ainda, é hora de levantar. Cada um levanta na sua cadeira mesmo. Cada um levanta na sua cadeira mesmo. Vamos dançar! Assim, ó. Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria por mais de mim. Ver os velhote, tira de granadeira e a moçada no terreiro, tira fogo se fosse um... Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão, barra pelo São João, e acabar de mim. Ver os velhote, tira de granadeira e a moçada no terreiro, tira fogo se fosse um... A menina dá brincadeira, né? Falou em café, sempre na mesa, e a moraninha passei-me com alegria quando for... Oi! Isso sim! Hã? Oi! Hã? Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria por mais de mim. Ver os velhote, tira de granadeira e a moçada no terreiro, tira fogo se fosse um... Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria por mais de mim. Eu, o herói, tira de granadeira, matada no terreiro, tira fogo se fosse um... A menina dá brincadeira, né? A moe é café, sempre na mesa, e as moraninha passei-me com alegria quando for... Tem puxada a noite inteira! Oi! Isso sim! O Festival de Sanfoneiros, este ano, marcou também a abertura das comemorações pelos 48 anos da Universidade Estadual de Feira de Santana, com direito a parabéns ao som da banda Raízes do Nordeste. É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tim! Pum! Epa! Coisa linda, meu povo! Sucesso! Depois das homenagens ao Fs, a sanfona chorou. Com o tema entre a tradição e a modernidade, o que será da tradição em um mundo de crescente avanços tecnológicos? Será que a sanfona precisa ser reinventada ou ela já tem o seu espaço consolidado? Foi com este questionamento que os sanfoneiros selecionados começaram as apresentações. Vamos ver? A gente começa mostrando a primeira das quatro categorias, Infanto Juvenil. Categoria Infanto Juvenil. De Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Pedro Cauã. Categoria Infanto Juvenil. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Categoria Infanto Juvenil de São José do Egito, Pernambuco, Tiago Silva. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dois Vizinhos, Paraná. Dois Vizinhos. 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 Amém. A diversidade de estilos continua sendo uma atração à parte no festival. Impressiona o som da sanfona nos vários estilos. Agora, vamos rever os melhores momentos da categoria regional nordestina acima de oito baixos, que contou com a participação especial de Valentina Sanfoneira. A diversidade de estilos . . . . . . . Tchau. 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 Penúltima categoria do 13º Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana. Regional Nordestina, acima de oito baixos. Diretamente do Rio Grande do Norte, Carlinhos do Acordeon. Boa noite a todos. Vou começar um pouco diferente a minha apresentação. Vou fazer uma música cantando. E essa música é uma homenagem a todos os nordestinos. Além de uma canção, ela é uma oração. E não só ao pessoal do Nordeste, principalmente aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que a gente teve os queridos se apresentando aqui agora há pouco. E isso aqui é para mandar energia para eles. E vamos lá. Conto com a ajuda de vocês. Seis. Quando batem as seis horas Joelhos sordos de mim O sertanejo asa Seis. A sua hora sim Seis. 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 Amém. 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 Categoria Regional Nordestina, acima de oito baixos, o Wesley Rodrigues, da cidade de Maracanau, no Ceará. Amém. 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 Muito emocionante, não é mesmo? Que show! Aguarda só um instante que tem mais sanfoneiros dando espetáculo com suas sanfonas. E chegamos à última categoria do Festival de Sanfoneiros 2024, um evento que reúne sanfoneiros de várias regiões do país, mostrando e valorizando a importância desse instrumento para a cultura e para a arte, e que nesta edição teve como tema entre a tradição e a modernidade. Vocês vão ver agora como foram as apresentações dos artistas selecionados na última categoria, a Regional Nordestina, até oito baixos. Ivson e Luizinho agitaram o público que se rendeu ao som da sanfona. Da cidade de Caruaru, Pernambuco, Ivson. Luizinho agitaram! Pernambuco, por meio, convidava! Alegria-달부. E aí 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 Categoria regional nordestina Até oito baixos Luizinho dos oito baixos De Feira de Santana E aí E aí E aí E aí Na palma da mão Meu pitiguari Meu pitiguari Boa Bye Buscá Boa Bye Buscá Espera má Espera má O coração que quer amar Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari O My Bibusá Boa Bye Buscá Espera má Espera má Do coração que quer amar Ansiedade me machuca o peito Vem ver a hora de você chegar Amor atende, paixão e condida Por toda a vida é o que eu vou te dar Meu petiguari, meu petiguari Meu petiguari, vou lá e vai buscar Vou lá e vai buscar A infera amada, a infera amada O coração que quer amar Eu faço tudo o que você pedir Eu lido tudo o que você gosta Do a paixão que eu sempre tive O amor bem lento, com sede de amar Bate na palma no meu galá Cheio Januário, toma um gole de quentão Solta foguete, quero ver a animação Puxa esse polio, tu baixa o verdadeiro Barca no candeeiro e chama a moça pro salão Puxa animada, pra quem sabe aproveitar Quem dança, dança Quem não dança, quer dançar Lá do terreiro, é o que você vem falar É o melhor tocador que já vem nesse lugar A fogueira está queimando A fogueira está queimando A fogueira está queimando Em homenagem a São João Por um baixa e o que você A Tirado com o palma no meu galá O amor bem lento, quando olha Dança Luiz Luiz Podem Depende Sim Minha Nice Jess In 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 Eu quero ver, quero ver Paiá voar Desacaxa, Samandé Eu quero ver, quero ver Paiá voar É bem a chuva! Cadê a palma na mão? Cadê a palma na mão? Vai tirar a palma na mão? Vamo simbora, vamo de arrasta a pé Bate na palma na mão! Assim! Moreninha linda do meu bem Querer você! É que te arrasta a saudade Moreninha linda do meu bem Querer, é que te arrasta a saudade Longe de você! Obrigado! Fala galera! Aplausos pra Luizinho dos Oito Baixos! Obrigado, obrigado, obrigado! Os Pequetes do Forró! Pois é minha gente, clássica, tradicional, moderna, tecnológica, não importa A sanfona reina em todos os estilos Olha só que apresentação incrível Do DJ Sicuro E Valentina Sanfoneira Com a música A Natureza das Coisas De Flávio José Coisa boa é namorar Se avestinou Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se avestinou Se avestinou A lagarta arrasteja-te o dia em que criá-la Se avestinou Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se avestinou Amanhã ela para na porta da sua casa Se avestinou Se avestinou Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza norte-empresa segue seu compasso Se avestinou Inexoravelmente chega lá Se avestinou Se avestinou Observe que vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Para ir mais alto vai ter que suar Se avestinou Se avestinou Se avestinou Aplausos De Deixicuro E Valentina Que energia boa Quanta alegria Traz o som da sanfona As apresentações do festival de sanfoneiros Terminaram Mas a festa continuou Com a entrega dos troféus E o show de asa fria Décimo terceiro festival De sanfoneiro de Feira de Santana Estes são os vencedores Pedro Cauã De Jaboatão dos Guararapes Pernambuco Tiago Silva De São José do Egito Também Pernambuco Andrezinho De São Luís do Maranhão Jean Panisson De Dois Vizinhos No Paraná Vinícius Bianchini De Lagoa Vermelha No Rio Grande do Sul Luizinho dos Oito Baixos De Feira de Santana Ibson De Caruaru Pernambuco Carlinhos do Acordeon De Serra Caiada Rio Grande do Norte E Wesley Rodrigues De Maracanau No Ceará Mundo novo Adeus Minha amada Eu vou pra Feira de Santana Eu vou Perder Minha boiada Errou Mundo novo Adeus Minha amada Eu vou pra Feira de Santana Eu vou Perder Minha boiada Errou Não me chame boiadeiro Que eu não sou boiadeiro não Eu sou um pobre vaqueiro Nas quebradas do sertão Boiadeiro é meu patrão Boiadeiro é meu patrão Boiada mansa Hoje é segunda-feira Na feira de Santana O povo do interior Traz machichis e bananas As mocinhas caipiras Se metem a bacana Hihi Elas embarcam nas buleias Eles em cima do caminhão Apitou o pau de arara Ainda falta seu João E na descida da ladeira Um freio de arrumação O nosso café São Paulo Só cheira a fazenda A marechal de Odoro A verduras e pimenta E lá no campo do gado O perfume ninguém aguenta Tá chegando o fim da feira Vamos fazer arrumação Eu não vendi quase nada O povo só fala da situação Mas Deus vai me dar o jeito De eu ganhar o meu tostão O meu tostão eu ganho lá na cidade da cultura Boa noite e até para o ano, se Deus quiser E esses foram os melhores momentos da 13ª edição do Festival de Sanfoneiros Aqui, além de reunir sanfoneiros de várias partes do Brasil A gente trouxe música, cultura, tradição, modernidade, arte, entretenimento e muita alegria A gente encerra o programa A gente encerra o programa com gostinho de quero mais Que vem a 2025 com mais sanfona E sanfoneiros mostrando o poder desse instrumento tão significativo Para todos nós, nordestinos e brasileiros Viva sanfona, viva cultura E eu lembro que você pode ver e rever quantas vezes quiser O Festival de Sanfoneiros do canal da TV Luz d'Água no YouTube Tchau! Música 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 Música